Questão 715, Caderno Azul do ENEM 2023 A biorremediação, o que é isso? É você utilizar um ser vivo para poder remediar um ambiente que está poluído ou tentar despoluir um ambiente utilizando algum ser vivo Designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade diminuir a toxicidade daquela substância Uma planta aquática, o água-pé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos Beleza? Metal tóxico, falou do metal tóxico, vamos tentar só deixar bem claro uma coisa Não tem micro-organismo, ou não tem que ser vivo, pelo menos grandes seres vivos que consigam metabolizar o metal tóxico Principalmente quando é metal pesado É muito difícil Algumas bactérias conseguem utilizar, por exemplo, conseguem metabolizar um pouco o ferro Mas metal tóxico, principalmente metal pesado, nenhum servir vai conseguir metabolizar esse metal Beleza? Deixar bem claro isso Sabes que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal Então o água-pé absorve Se ele absorve, ele diminui a quantidade de metal pesado, desse metal tóxico no ambiente Então ele não retira, eu vou dizer que ele não faz o metal ser metabolizado Ele não vai fazer com que o metal deixe de ser tóxico Ele simplesmente vai guardar dentro dele Então ele vai fazer isso Então dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão o que? Vamos lá, letra A Digeridos por enzimas, já falei, não tem como digerir metal tóxico Principalmente metal pesado, não vai ter como, não tem enzima para isso Beleza? Então não é letra A Eles vão ser acumulados no tecido É isso que acontece, é chamado de bioacumulação Então vai ter acumulação Peixes, infelizmente, vão fazer isso E aí, questão clássica de ecologia Onde você tem que entender que vários peixinhos pequenos vão acumular uma pequeniníssima quantidade De metal pesado, por exemplo Mas aí vem um peixe maior e come vários peixes pequenininhos Então a quantidade de metal pesado dentro desse peixe maior Acaba sendo maior quando comparado com apenas um peixe pequenininho Então é o que a gente chama de bioacumulação Vai ter isso Esses metais, essas substâncias tóxicas vão se acumulando Letra C São eliminados pelos estômatos Não, não tem como eliminar metal tóxico pelo estômato O estômato simplesmente é utilizado para liberar ou absorver gases Acabou Metal não é gás Beleza? Metal não vai estar na forma de gás Não tem como sair pelo estômato Estômato é entrada e saída de gases D Metabolizado por glândulas Eu desconheço glândulas vegetais Glândula quem tem é animal Então o primeiro que não vai ser metabolizado Segundo que um aguapé ou uma planta não vai ter glândula E letra E Utilizados como fonte energética Impossível, gente Como eu falei Algumas pouquíssimas bactérias podem utilizar alguns metais para auxiliá-la na produção energética Mas um aguapé, gente Uma planta não faz isso O que é que a fonte de energia da planta É o sol Ele precisa de sol Água Alguns seres minerais para funcionar E gás carbônico Acabou Isso não tem nada de metal Metal não vai ser utilizado como fonte de energia Beleza? Então é isso Se possível Deixa o seu like Se inscreve lá Aí no canal Valeu!